Eu só trabalho com dinheiro alto Quando não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil Agora tô blindado, prateado Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jesquim Sai do porto e só para na costa do mafo É, tô assustado Não parece Eu não posso aparentar Então você não tem que lutar Mas eu acho que tem Olha, viver com você não foi nada fácil As pessoas me veem, mas pensam em você Agora com tudo isso de novo vai acabar sendo muito pior Não tem que ser, filho Ah, mas vai ser Por quê? Você tem muita coisa O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo Agora eu começo a conseguir as minhas coisas Eu começo a conseguir tudo sozinho E isso acontece Eu estou pedindo um favor a você Desista dessa luta Isso vai acabar muito mal pra você E vai acabar muito mal pra mim Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando Chuva de pepeca Enche o copo dela Embrasada no baile de copo Mas você cabia aqui Eu segurava você e dizia pra sua mãe Esse menino vai ser o melhor menino do mundo Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos E você cresceu bom, maravilhoso Foi muito legal ver você crescer Foi um privilégio Aí chegou a hora de você ser adulto E conquistar o mundo E conquistou Mas em algum ponto desse percurso Você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara E dizerem que você não é bom E quando fica difícil Você procura alguma coisa pra culpar Como uma sombra É... Eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo É um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos E você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar Você, eu, ninguém Vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar E seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar E continuar tentando Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil Agora tô blindado, prateado Qualquer coisa vive a gente da fuga de jet Que sai do porto e só para na costa do mar Já vinte e a nossa espera Um amaceraio Vários dólar, vários euros e vários milagres Andando em alto mar Olha o tubarão Na sua pice-bica Do mergulhadão Amaritei no jet E vai ficar de novo